Nós estamos voltando para mais um bloco do nosso programa, continuamos por aqui no Camarote da Brahma. Cada vez mais celebridades estão chegando, nesse momento está desfilando a Força Independente de Padre Miguel e o Samba não para, promete ir até de manhã. As celebridades estão aqui se deliciando com a presença inclusive da convidada especialíssima da Brahma, Jennifer Lopes. Nós vamos continuar por aqui, vocês vão acompanhar cada detalhe dessa nossa cobertura. Obrigada. Olha só, eu digo, eu falo todo animado aqui, um monte de alternativo aqui, né? Quem assiste os filmes, depois vem para um lounge, para uma disco aqui, tudo, né? Com certeza, tem que ter tudo, né? Porque no intervalo entre uma escola e outra, o pessoal toma um negocinho, come um negocinho, assiste um super show, como é o caso do Sapu Capeta, com o Leandrinho quebrando tudo. Eu acho que esse ano o Camarote da Brahma está completo, está perfeito, acho que acertaram na mosca e eu estou adorando poder ser o mestre de cerimônias de tudo isso aqui, dessa festa incrível. Agora, Rodrigo, falando em ano, vamos falar dos últimos anos, dos últimos dois, três anos. Tem sido para você, você sempre teve uma carreira como ator muito boa, de muito sucesso, mas como apresentador você estourou. Já ouvi dizer que houve vários convites aí de outras emissoras, o Rodrigo está mantendo, fincou o pé na Record e está se dando muito bem ali, não, Rodrigo? Ah, eu estou muito feliz na Record, a Record é uma grande oportunidade da minha vida. Eu estou fazendo o que eu mais gosto, tenho o carinho do público, a audiência, eu só tenho que agradecer as pessoas por tudo isso que está acontecendo na minha vida, eu tenho que agradecer a quem está vendo a gente agora. Mas o Melhor do Brasil é uma maratona que você faz, né, Rodrigo? Boa, cara, brincadeira, vou te falar, seis horas de duração. Não é? E com transformação, não é? Mas eu adoro, eu adoro, era tudo o que eu queria na minha vida, eu estou muito feliz. Você, quando somente atuava, já tinha a pretensão de ser apresentador de TV, já tinha esse objetivo? Sempre tive esse objetivo, esse sonho, e estou realizando agora esse sonho de ser apresentador. Eu não fui saber de nada, banquei essa parada, eu não sou de perdoa, perdi. Foi clarinho no dia, e eu na agonia, a banca quebrou. Ela saiu de fininho, me negou carinho, e foi pegar o metrô. A doida vazou, a doida vazou, tem que ir, meu amor, tem que ir, meu amor, a doida vazou. Eu consegui parar com a vida aqui um pouquinho, esticando um pouquinho, pegando escadinha, escadinha, né, Brina? Não fez isso. Mas olha, também ela juniou, ela vem de rasteirinha, mesmo assim está me deixando aqui mais baixo. Brina, você está sempre participando, né, Carnaval, uma coisa que está no sangue, você gosta bastante, né? Bom, eu frequento essa boca aí desde os meus 15 anos. Ah, então faz 3, 4 anos atrás só. Posso falar a minha idade. Já desfilou em quais escolas? Eu vou sair na Grande Rio amanhã, no carro dos gigantes. E nos anos anteriores, sempre em Grande Rio? Já, já desfilei na Grande Rio 5 anos, desfilei na Mangueira, desfilei na boa cidade. Agora, nos últimos anos, eu sou a Grande Rio. Como é que foram os ensaios da escola? Como é que a escola vem? A expectativa de ser campeã é grande? O lema da escola é superação, né? A escola passou por alguns problemas no ano passado. Também é uma escola que vai emocionar a todos. Além do destino que vai ser lindo, os carros são maravilhosos. E o enredo emociona. Falam das mães que perderam seus filhos. Tem alguns atletas consagrados, dificuldades que os atletas encontram no dia a dia. Eu não posso falar com você e deixar de comentar a respeito do esporte, a respeito da Olimpíada, desse momento que o Brasil vive. Como é que é a tua expectativa como ex-jogadora em relação à participação do Brasil primeiro agora, né? Na próxima Olimpíada, já. Bom, esse ano é um ano muito especial, né? O ano do Brasil vai esfrutar a Olimpíada em Londres. Eu sou comentarista da Record. Sim. Eu acho que a gente tem grande chance de aumentar o nosso número de medalhas, bater o recorde todos esses anos da Olimpíada. E a gente vive o espírito olímpico no nosso país, né? A gente está fomentando essa sede no esporte, como sediar a Copa do Mundo, sediar a Olimpíada. Eu acho que isso é muito bacana, porque o esporte é duro, que é o esporte é disciplina. Eu acho que é interessante as pessoas se sensibilizarem, torcer para que tudo dê certo, que vai ser muito bom para o nosso país. Na transmissão do Panamericano de Guadalajara, você e o Xuxa fizeram brincadeiras muito interessantes, né? Te convidaram para ir para a natação, você levou o Xuxa para a quadra. A equipe está muito bem entrosada, né? É que são seis atletas, então a gente tem aquele espírito competitivo ainda, de um ajudar o outro. Eu estou curtindo muito trabalhar na recorda, sendo uma experiência de vida muito bacana para mim. Música Ana Paula Padrão aqui, olha, recebendo o assédio, o carinho dos visitantes do Camarote Brahma. Antes o jornalista não tinha muito esse reconhecimento, era uma coisa mais de ator, de atriz, de cantor, de cantora, né? Hoje a população reconhece muito mais, não é? O jornalista, quando ele realmente mostra talento, mostra dedicação. Gostoso isso, Ana Paula? É legal, reconhecer talento, reconhecer dedicação, reconhecer esforço, trabalho, é bacana. A gente, jornalista, não vive para isso, a diferença é essa, né? É, o nosso compromisso é com a notícia, bem apurada, com um trabalho bem feito ao longo dos anos, e não com a fama. Mas fama é uma consequência, e é engraçado. Como é que é a reação do público, Ana Paula, em relação à tua convivência, ao teu dia a dia? Você, evidentemente, frequenta os locais públicos, né? E aí, à medida em que, eu também sou jornalista, à medida em que você se depara com a população, eles vêm comentar sobre notícias, pedir opinião, como é que é essa tua relação? Eu sou muito baladeira, eu saio pouco, mas as pessoas são, em geral, carinhosas. Elas dizem, puxa, gostei muito daquela reportagem, em tal lugar que você fez, se lembram das coisas, respeitam e elogiam a atuação na bancada, é bonito, é legal, muito respeitoso. Bom, a respeito, nós estávamos conversando com a Vina agora, a Vina falando da importância da Record, estar entrando com força aí no esporte, para o jornalismo em geral é muito importante, não é? Ah, lógico, eu acho que o fato da gente ter feito uma cobertura super bem feita dos Jogos de Inverno em Vancouver, e depois do Pan-Americano em Guadalajara, nos credencia para ir muito bem para as Olimpíadas de Londres. E eu acho que isso é super importante, porque a gente está botando no ar esportes que antes não iam ao ar, que a população não acompanhava. E isso é legal para estimular crianças brasileiras que querem se dedicar ao esporte e precisam de um exemplo, né? Acabam se inspirando, né? Claro! Olha o Marcelo Serrado aqui, está cada vez mais popular aqui, dá para brincar, dá para curtir o carnaval, Marcelo? Tentando o possível sim, né? Atendendo também aos fãs, às pessoas todas, né? É gostoso esse contato, não é? É, não, é importante, é um reconhecimento do nosso trabalho, né? O Marcelo estava lá embaixo, né? Quase que pulando o cercado para ir desfilar um pouquinho, dá vontade, Marcelo? Contagia! Vou desfilar hoje no Porto da Pedra e amanhã na Grande Rio. Já está desfilar nas duas? Daqui a pouco eu vou. Já decorou sobre rede? Nada, tudo certo! Todo ano desfila, Marcelo? Sempre desfilo, geralmente na bateria, hoje eu vou desfilar de destaque na Porto da Pedra. Deixa eu liberar o Marcelo aqui, Marcelo, o bom carnaval para ti. Obrigado aí, por sempre. Olha o Wagner Lava aqui vivendo um momento feliz, né? Voltando para o Flamengo, a nação rubro-negra, festejando esse teu retorno, né, Wagner? E um momento importante, perto da Copa de 2014, momento ideal para voltar à seleção, hein, Wagner? O objetivo é esse também, né? Primeiramente eu quero fazer um bom trabalho dentro do Flamengo, fazer gols, ganhar títulos, e depois sim pensar em seleção brasileira, a Copa de 2014. Que foi esse teu reencontro com o Ronaldinho Gaúcho, com a nação rubro-negra mesmo, com o Rio de Janeiro? Foi bom, foi bom demais. Queria muito voltar ao Rio de Janeiro, queria muito estar vestindo a camisa do Flamengo. Mais um sonho que eu estou vindo a realizar, então estou muito feliz por tudo isso. Você é um jogador felizado durante o Flamengo, porque todos os clubes pelos quais você passou, sempre tem muito carinho com você. O Palmeiras, torcedor do Palmeiras, tem muito carinho com você também. Primeiro que você esteve lá. O Flamengo, agora você retornando. A família, o Brugro-Nagal, novamente recebendo os braços abertos. Você tem sempre essa identidade com as torcidas, né? Isso é bom. Eu sempre procurei passar carinho para todos, e a torcida está retribuindo esse carinho. Então eu quero retribuir tudo isso que eles fazem por mim, todo esse carinho, representando eles dentro de campo e procurando fazer sempre o melhor trabalho possível. Vai desfilar amanhã, vai? Não, não, vai desfilar não. Só assistir. Só sergato. Só sergato, só assistir. Samba, 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 Samba Nós temos que estar quase terminando Mas na semana que vem Nós continuamos aqui do Camarote Drama Acompanhando As celebridades que vieram prestigiar As escolas de samba Do primeiro grupo do Rio de Janeiro Semana que vem, portanto, mais celebridades Mais gente famosa e mais novidades Para você aqui em nosso programa Que está com exclusividade Representando a Baixada Santista Nesse que é o mais badalado camarote Está só por cair, portanto, não percam Na semana que vem, por enquanto Nós vamos ficando por aqui, para você que quer entrar em contato Conosco, www.pedroalcântara.com.br Muito obrigado pela audiência E até a próxima edição